As minhas palavras, dizendo sobre a matéria, sobre a outra sessão, onde a gente comprou até uma denúncia sobrando dessa maneira, que estava sendo parada, que estava sendo abastecida. A gente ficou sabendo agora que conseguiram botar essas regras para rodar, depois da denúncia da gente. Não precisava enxergar esse ponto, mas a gente estava fazendo a denúncia para que o prefeito pudesse botar essa regras para rodar. Mas, como eu disse, o prefeito ruim tem que ser empurrando mesmo. A gente está continuando empurrando aqui, o que é que não é, e cortando. Então, eu quero aqui, tive ontem, se eu não me engano, olhando botão de conta, e quando a gente fala de combustível, esse prefeito parece que eu gosto de ver combustível. Eu estou aqui olhando no dom em conta, esse campeonato que ele está roubando, está sendo abastecido três vezes por mês. Dia 10, dia 20, às vezes dia 30, dia 31. E está saindo, nesse campeonato, quase 4 mil de combustível, todo mês, nesse campeonato. Está roubando, como eu disse, o prefeito. Tem certeza que deu uma queda aqui, só veio aí por aí, então talvez seja por causa disso. Daria, como eu disse, está saindo um mês, todo mês está aí, daria 10 mil quilômetros todo mês. Mais 10 mil quilômetros está rodando. Não sei porquê, rodar a cama. Dizer que tem um vício dos comerciais dentro da rádio, inclusive na rádio viafano, trabalha muito. Acho que é só do rádio, porque, forma de saúde, é ser uma vida no hospital, até quando ele tinha um mês doente, não tinha médico. Quem vem lá não tinha médico. E o que você vê, é que é médico 24 horas. No seu ano, não está dependendo esse médico. Então, é um efeito, o doido. Maria Dona, me consertou a palavra? Pois, não, é bem. E veio a lembrança aqui, bom dia, seu presidente, colegas vereadores, assessores aqui da casa, o público aqui presente. E veio a lembrança aqui, você falando da questão da saúde. E a gente, como o Rostalense disse, a gente tem ouvido muita propaganda, mas quando vai para a realidade, infelizmente, a realidade é bem diferente do que é falado lá na rádio. A gente, eu tive, já tem uns dias aí atrás, mais de vez, com um filho meu, que está com um problema psiquiátrico, ouvi, que foi prazer do nosso hospital aqui. E quando cheguei aí, o pessoal que trabalha aí, não conheço a pessoa que me atendeu, disse que o médico estava repousando. Aí, tudo bem que todo o trabalhador tem o direito de ter o seu repouso, mas existem as questões de emergência e urgência. E eu tive que esperar, por mais de uma hora, para poder se emergir, para atender essa pessoa que trouxe aí. A gente tem visto, infelizmente, a saúde do estado da Filomena está cada vez pior. Não está diferente, não. Está pior. A realidade é essa. Muito obrigado, senhor. É, na verdade, estranho, né? É diferente, não. Estranho. Eu tive, aí só voltou um pouco, esse livro da Zé, eu quero pedir ao prefeito, que aquele óleo que foi tirado na moda, que não foi usado, mas reparado, tem que agora que possa bater essa ideia, para fazer a vistada, porque não tem a vistada no município aqui. A vistada está péssima, péssima mesmo. Então, só queria, vereador Gerardo, a nossa seleção falando da UPS, a UPS que está sendo construída aqui, a mesa do... A empresa do Deputado de Chaguá, lá do Deputado de Chaguá, lá do Deputado de Chaguá, a mesa do Deputado de Chaguá, a mesa do Deputado de Chaguá, a mesa do Deputado de Chaguá, a UPS que está sendo construída aqui, foi o deputado da Deputado de Chaguá. Inclusive, que era para ser feito na Vila Queimada Nova, mesmo, do Deputado de Chaguá, e foi transferida para cá. Então, é só isso por hoje, então, muito obrigado.